E aí rapaziada, tranquilidade, eu tô aqui com o MC mais polêmico da cena, o Darth Vader do bagulho, o cara que é arrumando treta pra caralho E vamos bater um bate-papo solto, fazer várias perguntinhas, tá ligado? Trocar uma ideia, tem mais perguntas no Facebook também, porque ele vai responder algumas E ele falou que tá polêmico, mano Fala comigo, como tu tá, família? Tranquilidade? Pô, boa noite, rapaziada, boa tarde, tá com qualquer hora que eu vou ver essa porra É, tô só bom, pô, tô tranquilo Amanhã tem batalha, né, no tanque, sei que você tem trindade Realmente não é isso aí Então vou começar a primeira perguntinha, mano Aquela polêmica da edição 200 e o bagulho do tanque Então vivemos rapazes, o tanque voltou, o tanque na sua casa, tá de volta nele Não, primeiro tem que ver se eu vou me sentir em casa batalhando amanhã, né Porque tem essa ida aí É, mas o que? Ele fala do público em si? É, o público em si, tá ligado? Ah, mas tá ligado que o público é o público, tá ligado? Ele sempre se renova, tá sempre ali O tanque é quem faz o tanque e quem tá ali por trás, tá ligado? E dessa galera, tá tranquilo? Tranquilaço, tranquilaço, tudo resolvido E cara, tu tá fazendo várias polêmicas, né, cara Então agora vai voltar pro tanque, tá tranquilo, sem estresse Vai fazer outra polêmica, vai sair de casa de novo, vai largar os... Pô, eu tô pensando o que eu fiz dessa vez Tô namorando agora, né Aí eu tava querendo dar uma sumida de batalha Só que ela não quer deixar não, tá ligado? Porque quando eu queria sair do tanque, ela falou pra me voltar O caramba, ó Então eu tô... Tô botando a cara de novo pra batalha de novo Vou começar a dar porrada em todo mundo nesse aí E é assim que vai voltar o jogo, né Vai bater em todo mundo É assim que eu vou voltar brincando, né A música já tá gravadinha já Paz, vamos jogar na pista e... Não vou parar de batalha ficar de música não Porque eu cresci na batalha, vou continuar na batalha E eu queria tirar uma dúvida, cara É... porra, tu nos últimos meses tá fazendo polêmica pra caralho Você arrumou treta... Mais de umas tretas, tá ligado? Recentemente agora Qual foi dessa treta com o Joyce, cara? O Joyce é viado Só isso que é treta com ele Tipo? Porque o Modéstia a parte lançou a música, né Tão esperada e tal E eu tenho minha opinião, posso dar minha opinião a hora que eu quiser Pra mim a produção ficou foda, o clipe ficou pica ao beat, cabuloso Mas eu não gostaria da música Não achei, ó, tudo isso, entendeu? Mas tu não acha que foi, tipo, inconveniente, cara? Que você poderia, tipo, apoiar uns caras da sua cena Não, poderia apoiar ela, tá ligado? É tipo eu, eu sou fã do Messi Se o Messi joga mal Eu falo pro Messi jogou mal Eu tô desapoiando ele Não, eu tô mostrando pra ele que ele pode fazer melhor do que isso Tá ligado? E tu também era só um pica Segundo só ficou brabo também Gostei pra caralho Só que esse eu não... Fiquei meio assim, não vi o que eu esperava, tá ligado? Não ficou tão bom pra mim E aí ele já vai pro Facebook, que ele é treta Não, eu só postei isso, tá ligado? E o Joyce também O Yang também postou, tá ligado? Sendo que o Joyce vem falar merda pra mim E meu ouvido não é penico, tá ligado? Aí ele vem falar merda pra mim, não sei o que Que eu tenho que apoiar Mano, eu acho assim Eu não sou obrigado a puxar saco de ninguém, tá ligado? Se eu gostei, eu gostei Se eu não gostei, eu falo Pô, eu não gostei tanto Que é pra melhorar Eu não vou ficar puxando saco dos outros Eu não gostei e ele não tem que ficar guardando isso pra mim É, isso é maneiro, isso é maneiro Mas cara, agora eu vou fazer um advogado do diabo aqui, mano Tu não acha que é muito fácil criticar, tu criticou o Joyce E com os quatro do sol, com os quatro do sol dele é ruim, tá ligado? Mas até agora ninguém viu o som do seu Ninguém viu a sua lírica do sol Mas o... Não acha que é fácil a coisa que você sabe? Ninguém não, tem quem tenha visto O grupo do WhatsApp, quando eu tava na gravação lá no estúdio Eu fiquei mandando vários áudios O Shiitake até fez um bagulho lá que sacanagem Na hora que eu tava tendo onde escrever a letra, caramba O pessoal ouviu bastante, então... Então tá vindo, então a música agora? E você acha que essa música tua vai... Tá no fim Tu acha que essa música tua vai segurar a banca? Porque você bota a banca, você é um cara que é honesto e bota a banca Vai fazer mais do que muitos caras que tão falando, falando Eu só tô vendo o gogó, mano, tá ligado? E até, pô, eu podia sair do grupo pra lá Vou fazer uma carreira solo, mas eu não me garanto fazer uma carreira solo Então eu continuo, eu saio de um grupo e vou pro outro, tá ligado? E cara, por que tu saiu da TDL, cara? Tu fundou a TDL, saiu... Pô, cara, foi uma grande coisa, tá ligado? Não foi nada de que noche não, né? Não, não tem nada a ver, por que não expor? É tipo, foi um bagulho que aconteceu, caramba Bagulho do Tan, que aí começou todo mundo a ficar me criticando, tá ligado? Porque eu gosto de te falar as coisas sem saber, mas o povo brasileiro é assim Aí eles foram e ficaram me criticando, caramba E que eu pensei que ia estar do meu lado, tá ligado? O mesmo grupo, o mesmo tipo, tudo família Eu pensei que ia ficar do meu lado, tá ligado? Parecia que ficou, mas não ficou Tá ligado? Então, um bagulho que fiquei triste pra caralho, tá ligado? Eu não achei que eu não ia conseguir ficar no mesmo grupo assim Eu peguei e saí Pra poder ajudar, tá ligado? O grupo em si Aí eu saí, mas eu saí com a intenção, tipo Eu vou sair, quando eu ver se a polêmica abaixar, eu volto Só que, quando eu fiquei com esse negócio na cabeça Aí já botaram outro integrante, mas isso aí é o de menos Mas, então, pode voltar um dia, tu pode voltar pra TDL Isso aí não é uma maluquice, não é uma viagem É, não, bagulho não, tá ligado? É tua cara também, tu tem um carinho com a galera toda Eu fiz o grupo, tá ligado? Eu comecei pegando os menorzinhos, moleque que começou de batalha e tal Nego Drama, Doug, Chacal, tá ligado? Eu já tinha 4 meses, vou botar 3 meses a mais do que eles Eu morava perto da minha casa e ficava de letra, tá ligado? Porra, maneiro, mano Foi um bagulho dos moleque que tive que conhecer E cara, você mesmo sendo muito polêmica Às vezes, pra quem não te conhece na internet Algumas pessoas tuas tuas eu não concordo, tá ligado? Aquela edição do Zento, por exemplo, a gente teve uma treta A gente discutiu depois dela Em si eu fiquei meio chateado Aí é o que o treino tomou o dofote Aquela treta ali ficou 2 semanas, tá ligado? Timeline E a edição do Zento, o bagulho da história, enfim, ficou em segundo lado, tá ligado? Mas, independente disso, tu é um cara que sempre ajuda as pessoas, tá ligado? Então, é meio que louco que você, hoje em dia O bagulho virou tipo um time de futebol, tá ligado? Existem pessoas que te conhecem muito, te defendem, te conhecem pessoalmente, tá ligado? Exato, existem pessoas que não conhecem nada, só por vídeo e não falam nada Tem pessoas que te conhecem pessoalmente e sabem que não é de maldade, mas aí vem de por burrice, na opinião E eu vejo que você diz que não te conhece por vídeo, te chama de pão no cu e te ataca, tá ligado? Eu queria saber o que tu acha dessa bipolarização que existiu, tá ligado? Sei lá, mano, eu acho bastante ridículo, tá ligado? Você ser influenciado pela cabeça de alguém e ficar contra alguém e influenciar na cabeça de alguém, tá ligado? Tipo, eu posso gostar de quem eu quiser, mas eu nunca vou, se o cara arrumou treta com o outro eu vou Ah, vou contra ele porque eu sou fã desse aqui, tá ligado? Eu acho um bagulho meio ridículo Cada um com sua estreta, né? Ou cada um com seu cada um, então é um bagulho que eu acho feião Mas eu não, sei lá, mano, hoje em dia eu já fico, eu já não ligo, não dou tanta bola Porque eu já vi que quem fala mesmo é quem ou quer aparecer ou quer ganhar uma mídia ou ser um filho da puta, tá ligado? Então eu não pego mais pra dar ideia não, já tô vendo o pessoal já começando a se tocar, crescer um pouco já, então tô suave E pô, e essa maturidade no rap, né cara? Tu acha que ainda tem muito fã imaturo hoje em dia, cara? Pra caralho Você poderia dar exemplo de coisa, tipo assim, ontem por exemplo, tava no grupo do Knuch no Facebook, o território alienígena, né? E mano, apareceu uma criança de 13 anos mandando uma mensagem de madrugada, tipo, de olhando um pau no cu, não sei o que, tirando um print e achando que ia aparecer, tá ligado? É, porque... Depois de muito tempo, ó, e no grupo geral, foi no grupo, começou a gastar pra caralho, tem várias... É a chance do pessoal, tá ligado? Achar que vai aparecer Teve uma que eu... Teve uma que eu me estressei firme, que tipo, eu sempre só escolhia, limpava janelas e tipo assim, bloqueava, pai, foda-se Aí teve uma que eu tava com minha mina, que eu anunciei mesmo quando tava com a namora lá Foi ontem, né? É, ontem que eu anunciei, mas tô namorando com ela há bastante tempo já, tá ligado? Então foi um bagulho que eu fiquei meio, caralho Aí o pessoal, o moleque foi me chamou, pô, que eu tava bonito do perfil, não sei o que, não sei o que lá Falei, pô, valeu, sou seu fã, o caralho, a quatro Aí depois foi mó testão, aí eu fui abrir a janela, não sei o que, São Paulo, não sei o que, não sei o que Eu fiquei, caralho, que bagulho sem net, tá ligado? Eu fiquei, cara, o moleque viaja Aí eu fico, vou tocar, kkk, print Agora tu ganhou favor de pau no cu, aí Eu não ligo, eu tava vendo uma batalha antiga, essa fuma de pau no cu é de Pelé, rapaz É de Pelé? Orochi chamou Pelé de pau no cu na batalha, foi Orochi contra Pelé, que foi aquela do Pelé, que foi ai, ai, ai Ah, verdade Nessa, Orochi chamou o Pelé de pau no cu, tá ligado? Foi aí que iniciou o bagulho de aquele pau no cu, que daí você chama todo mundo de pau no cu É, mas a que pegou foi aquela do, hoje o que estão menos, que consideram um tal do Jordan, um tal do pau no cu, aquela tua batalha foda lá Então, assim, e já fosse bagulho há muito tempo, tá ligado? Já repetiu para as quatro, cinco pessoas Mas tô suave, foda-se E cara, esse que você é o melhor do mundo, cara, porque porra, a maior polêmica do caralho, o que que o cara faz? Primeira coisa, a primeira instituição do cara no Facebook, é mudar o nome dele pra Jéssica Que porra foi essa, New Orleans? Olha só, vou te explicar A tal de Jéssica vai fazer improvisação? É, vou te explicar, vai ter acontecido, esse bagulho aí Ah, quem é Jéssica? Pra começar a conversa, quem é? Então, a explicação é a pessoa, é, olha só É a sua mina da foto É a sua mina, é ela Então agora todo mundo já tem o nome dela, você escondeu o rosto dela, mas já tem o nome dela todo É porque, olha só, a filha da puta, a filha da puta grudou tanto na minha cabeça Que apareceu lá que tinha que me seguir no Facebook Aí eu vi, eu achei que era pra botar uma senha, tá ligado? Aí como eu tinha descoberto o nome dela todo no mesmo dia, eu fiquei, caralho, esse nome é da minha mina toda Aí eu falei, vou jogar o nome dela, porra, um dia vai namorar comigo ainda Caralho Joguei o maior nomezão, Jéssica Tamiri dos Santos Ferreira O maior nome enorme, tranquilão, Ferreira dos Santos, sei lá Aí, nome enorme, eu fui, peguei e joguei, salvei a porra do nome Então eu quando olho na porra do Facebook, tá uma porra do meu nome lá, Jéssica Tamiri dos Santos Ferreira Fiquei, caralho, que maluquice, mano E pior que ainda tem aquele bagulho, já acabou, Jéssica? O nome já não fica, filha da puta E é bom usar isso em rima, né, cara? Ah, já usaram, já Já usaram? Já fizeram paixinhas decoradas e as coisas Ah, porra Ih, mano, tu ganhou, agora o RJ, RJ vs São Os Santos Câncer, câncer, peraí Câncer O canal vai acabar, moleque, eu tô com câncer, o canal vai durar só mais um ano Já o terminal já Peraí, né, agora os idosos precisam d'água Peraí, peraí Ah, pegou câncer, mano, botei a boca aí Tá doente E tu acha que hoje o público atrapalha você pra voltar à boa fase, por exemplo? Muito, muito, muito Porque querendo ou não, tá ligado? As palhaçadinhas, esses bagulinhos, tá ligado? Desanima E crê tu é uma má fama, viu? Desanima, tá ligado? Então fica um bagulho que fica feio, tá ligado? Fica chatão E pô, tu concorda com os rótulos que te dão, tá ligado? Por exemplo, tu concorda com os rótulos que te dão na internet, por exemplo, o Johnny Invejoso? O que tu tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que se eu tivesse inveja de alguma coisa, tá ligado? Tinha que ter inveja de gente que tá muito tempo Tipo, o cara tem inveja de um racionais, tá ligado? Uma coisa grande Tem inveja de... que porra? Tem inveja de pouco? É foda, tá ligado? Ai, é muito polêmico Porra, mano, eu sou um cara normal como qualquer um O que eu tenho que falar, eu falo na cara, tá ligado? Eu fui criado assim, comigo não tem esse bagulho de ficar falando muito Sou um cara estressado pra caralho mesmo, mas sou bom pra caralho também E tu acha que isso te atrapalha, mano? Esse bagulho do seu ônibus que você é muito explosivo Pô, acho que eu tô mais de calma ainda, hoje em dia eu tô tranquilão O máximo que eu faço é discussãozinha de vez em quando É, porque tu baixinha pra cá Eu soube que tu era forqueiro e caia na porrada direto Ah, não, eu só não... E fechinha tudo a fechinha de ser porrada com ele É, tá, não era fora Essa forma aí de porradeiro Eu só naturava, tá ligado? Levar nada pra casa Hoje eu levo porque querendo ou não, tá ligado? Eu mudei pra caramba E é uma coisa que eu gosto de fazer Mas antigamente eu não levava desaforo nenhum Falava que nós tampávamos na porrada mesmo Queria juntar alguém no meu lado e sair dando porrada E foda-se, quero nem saber Tu te considera inimigo de alguém, cara? Eles me consideram, não me consideram não Tem pessoas que eu gosto, tem pessoas que eu não gosto Mas inimigo mesmo não O Pelé, o Pelé gosta do Pelé pra caralho É um cara que eu não gostava E quem fez respazes? Ah, foi então, foi então Hoje em dia o Pelé é um cara que fecha comigo pra caralho Quer outra garrafa, pô Tá aqui, a gente quer Me dá água num bagulho de grão não Só porque eu sou mais Só porque eu tenho mais dentro que a pessoa, tá ligado? E acho que eu tô desenvolvendo mais saliva Tô entendendo esse cara Ah, é um tá? É mentira? Isso aí, com certeza de novo, né? Ó Fala pra nós É um bagulha que eu não tô entendendo o que que está acontecendo, né? Gente, quem puder, entendeu? Me ajude Eu tenho que falar pra vocês Tá nascendo outro dente, cara Eu tenho dente para caralho Eu tenho dente para caralho Ah, ah Tem dente pra caralho É tipo pro tubarão naquele filho do Spielberg, tá ligado? Tá nascendo mais um, velho O Conome O Siso Eu nem sabia que tinha essa porra na minha nua ou na minha boca Tá nascendo um Tá doendo pra caralho essa porra Mais outro dente Daqui a pouco eu vou começar a vender dente pra fada Vou começar a ficar rico as coisas daquela vaca Tá foda, mano, tá foda Alô? Alô? É o dentista do Johnny? Tudo bem? Ei, como você tá? Caralho, Johnny Ele mostrou tua conta do dentista, mano Agora eu expliquei Ele falou que tem 500 contas de venda do dentista Só do pequenininho Ele fez um abatimento aí Era 1.200 1.200 E o Conselho? Vai arracar? Vai arracar? Vai arracar sua pele toda Essa porra é foda Quer arracar sua pele toda Essa porra é foda Foda-se, né? Um a mais, um a menos Não vai interferir em muita conta da minha vida, não Cara, eu queria fazer só uma última pergunta só, tá ligado? Pai, depois a gente pulava as perguntas das pessoas que mandaram o Facebook agora É... Eu recentemente, cara Cara, eu reparei que tu tá com uma síndrome de Darth Vader, tá ligado? Vou explicar pra galera o que que é isso Tá ligado Star Wars, aquele filme de nerd retardado? Que é bom pra caralho que todo mundo finge que gosta Polêmica? Então... Essa porra Star Trek, caralho Em resumo Você... Acho que... Você... Você é tipo o Luquistauá Começou uma pessoa boa, que não queria mal de ninguém, problema nenhum, tá ligado? Aí as forças ocultas começaram a fazer você, o menininho bom, virar o vilão do bagulho Pra você saber se são as forças ocultas, essas ferras da mãe Você hoje é o... Você a te considera um pouco vilão hoje? Você pretende... Você concorda com essa filosofia... Com polêmica? Você concorda com isso que eu falei? E tu acha que tem um pouco né? Eu acho que o pessoal me fez vilão mesmo da história, tá ligado? E eu, como eu não sou um cara muito que eu gosto de voltar atrás de nada Então os caras começam a criar polêmica pra mim, tá ligado? E eu acabo me envolvendo naquilo e foda-se que eu não gosto de voltar atrás Não ligo com essa porra Então eu acho que o pessoal criou o Darth Vader Não foi bem ele que se criou não, mas o pessoal criou o Darth Vader mesmo Eu tô concordando com essa porra aí Caralho